Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A tia Rafa hoje trouxe uma brincadeira bem legal, certo? Os materiais vão ser apenas quatro bolinhas de papéis, sim! Essa brincadeira de hoje vai trabalhar a psicometrocidade, sim! E também o esquema corporal, que são eles o equilíbrio, percepção sensorial e tônus muscular. Vamos trabalhar agora três tipos de passo. Passo de formiguinha, passo nas pontas do pé e passo gigante. Formiguinha é o pé, sempre estendendo os braços, eleva os braços, um passo na frente. Depois, volta para trás, com um atrás do outro. Agora, o segundo passo. Nas pontas dos pés, eleva os braços, olha, devagarzinho, para não cair bem na pontinha do pé. Olha, trabalha no equilíbrio. Agora, voltando, devagar para não cair. E o terceiro passo é o gigante, olha. De lado, eleva os braços, um passo, um passo, um passo. Agora, vamos contar. E também de frente, passo gigante, olha. Mas é o primeiro com a perna direita. Volta, com a perna direita. E depois, com a perna esquerda, olha. Passo de gigante. Vendo? Juntou. De novo. Agora, vamos voltar. Esquerda, junta. Esquerda, junta. Esquerda, junta. Vamos lá? Esquerda, junta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aposto que vocês já brincaram ou já ouviram falar da brincadeira pedra, papel, tesoura, não é mesmo? Que é assim, pedra, papel, tesoura. Mas hoje vamos fazer com o nosso corpo, tá? Tia vai fazer, ó. Agora são vocês, tá certo? Bem rápido. Pedra, papel, tesoura. De novo. Pedra, papel, tesoura. Vamos fazer agora de outro jeito. Vamos pegar somente com a perna direita, vamos pegar uma bolinha, tá? Todas. Depois, com a perna esquerda, vamos pegar todas, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. E aí, crianças? Gostaram? Espero que tenham gostado. Essa brincadeira é bem simples, bem divertida, vai trabalhar nosso corpo, tá certo? Chama a mamãe, o papai, chama a família pra participar, pra brincar junto com vocês. E agora, a tia vai passar uma atividade pra vocês lá no caderno de educação física, tá certo? Beijos e até a próxima aula.